Agora a gente vai falar do Bruno Gagliasso. E é uma notícia triste porque o Bruno foi vítima de preconceito ao postar uma foto em um terreiro de candomblé. No Instagram, o ator disse que levou o filho dele, o Bles, para o Ilê Axé Opoaganju e disse ter vivenciado uma noite emocionante. Ele falou o seguinte, Ontem viemos a Salvador, trouxe meu filho Bles para a primeira vez a um terreiro de candomblé que frequenta há alguns anos, o Ilê Axé Opoaganju, do meu pai Obaraí. Na noite, a noite que por conta disso já seria emocionante, tornou-se ainda mais especial, pois recebi a honra de ser suspenso Oganju Oxóssi na casa. Uma alegria emocionante e a sensação de que estou apenas começando uma caminhada linda de aprendizado, o Iaxé Opoaganju Oxóssi. Nos comentários, o Bruno Gagliasso e o Bles foram vítimas de intolerância religiosa. Apesar dos ataques, o ator recebeu muitas mensagens de apoio de seguidores. Teve uma seguidora que comentou, Sou evangélica e super apoio as pessoas manifestarem a sua fé, pois todos são livres para seguirem a crença que quiserem. Você é lindo e sua família também, escreveu uma fã. Outra já comentou o seguinte, E ela é uma evangélica civilizada. Exatamente, exatamente. Outra seguidora comentou o seguinte, Axé para quem é de Axé, Amém para quem é do Amém, e o inferno para os intolerantes. E aí, essa questão, né, é uma pena que um momento tão feliz na vida do Bruno, enfim, eu não sei se vocês que estão aqui nos assistindo são de Axé ou entendem, A importância de você ser suspenso ao ganho é um cargo muito importante, é realmente um momento muito especial. Já seria um momento especial por si só, como ele disse, pois ele leva o filho dele, né, e o Candomblé é a família, é a coletividade, é, enfim, é passar as coisas para frente, né, para os que vêm depois da gente, e por quem veio antes da gente, enfim, é ancestralidade acima de tudo. Esse momento, né, ter sido destruído, digamos assim, pela intolerância religiosa, e a gente vê que nesse sentido, a intolerância, infelizmente, ela é democrática, porque o Bruno Gagliasso passa por isso, você que é um iaô, que, né, tá, enfim, com a cabeça coberta, você sai na rua de branco, as pessoas já te olham esquisito, enfim, a gente tá falando de casos específicos, mas que dói muito, né, Leão, e é uma pena ver um momento tão feliz na vida dele, que bom que tem essas pessoas que comentam com bom senso, com respeito, porque tem que ser assim mesmo, não é da conta de ninguém a religião que o outro pratica, o que o outro faz ou deixa de fazer, desde que esteja dentro das quatro linhas da Constituição, como a gente gosta de dizer, não é da conta de ninguém, né, Leão? Com certeza. Não, e é triste também, independente do caso em si, do Bruno, e que tá num momento feliz, né, e tal, passar por isso, quer dizer, ele tava comemorando, e foi meio que derrubado pela inveja alheia. Mas é triste você perceber, né, que no século XXI, né, as pessoas ainda têm o preconceito contra as religiões. E só lembrando que o Brasil é um país laico, né, então todas as religiões têm que ser respeitadas, né, seja qual for, né, e a gente percebe que algumas religiões são respeitadas, né, e outras não, né, e isso é que é mais triste, né, porque nós vivemos numa democracia, num país laico, então todas as religiões têm que ser respeitadas igualmente. Não sei se... Fui bem claro, mas existem algumas religiões que parecem que há um grande preconceito, e outras não, né. Então, outras vão cada vez crescendo, inclusive no Brasil e tal, enquanto algumas estão cada vez mais sendo apedrejadas, as mães de santos sendo mortas, né, como teve aquela mãe de santa, que era quilombola, né, que foi morta dentro da casa dela, né, então, quer dizer, é muito triste você ver isso, num momento em que o mundo está em guerra, que as pessoas deviam estar em paz, buscando a paz, orando de qualquer forma, né, respeitando o próximo sempre, né, que é isso que a religião presta. E é muito triste, muito triste mesmo. Quero mandar um beijo pro meu amigo Bruno Galhaço, que é um querido, um menino do bem, construiu uma família linda, com uma mulher linda, e que está num momento pleno da vida dele, né. Então, muito triste mesmo. Em todos os sentidos, essa história é triste. bem,